No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o nosso novo apartamento aqui em São Paulo. Vou falar pra vocês que eu nunca investi tanto em segurança e tecnologia em um apartamento como nesse aqui. Os outros, se vocês acompanharam, já tinham funções super bacanas, mas esse aqui nada se compara, minha gente. Vem comigo! Logo de cara, o que fez eu me apaixonar por esse apartamento é essa sala com pé direito duplo e esse vidro gigantesco, gente. Eu fico trabalhando daqui, isso dá uma paz sensacional, parece até Nova York. Outra coisa que eu gostei muito é que é um apartamento duplex, ou seja, ele tem dois andares. A parte social fica embaixo e a parte íntima, o quarto, fica no andar de cima. Quarto amplo, super gostoso, confortável, do jeito que eu queria, já procurava algo assim faz tempo. E também é uma suíte, esse quarto tem um banheiro acoplado com banheira, minha gente. Por alguma razão é raro você encontrar apartamentos novos com banheira aqui em São Paulo e esse tem, então eu apressei logo. Outra coisa super bacana é essa vista. Esse apartamento fica no bairro do Panambi, que é um bairro que fica 10, 15 minutinhos de todos os lugares que eu mais frequento aqui na cidade, mas que tem essa área verde preservada espetacular, que eu tomo café da manhã aqui, almoço, tenho curtido bastante. Nem parece que a gente está em São Paulo, mas não sou só eu que gosto dessa área aqui não, minha gente. Dá uma olhada nisso, esse casal lindo de tucanos do Bico Verde, que é uma espécie de tucanos mais rara aqui do Brasil, dizia até que está próxima de ser ameaçada a distinção, tem me visitado todos os dias de manhãzinha. Só que eles têm uma forma peculiar de se fazerem presentes. Imagina que você está dormindo, seis e pouco da manhã, quando de repente você começa a ouvir um barulho estranho. Sim, minha gente, os dois, tanto o macho quanto a fêmea, batem no meu vidro, olha isso. Agora foi a outra, vai entender por que esses bichos ficam batendo no meu vidro, parece que estão me chamando, ainda não consegui encontrar uma explicação para isso. De qualquer forma, como a gente mora em São Paulo e a cidade, infelizmente, está cada vez mais perigosa, eu coloquei portas blindadas no apartamento. Foi um investimento alto, R$ 64 mil em portas blindadas, R$ 32 mil cada uma, mas foi importante. Olho mágico eletrônico também, que ele grava, quando alguém se aproxima aqui da minha porta, fechadura digital, ela reconhece a minha digital e abre automaticamente, como eu vivo perdendo chave. Foi um investimento excelente, quase que indispensável para mim. E eu coloquei a porta blindada também na porta de serviço. Esse apartamento tem duas portas que dão acesso aos corredores do prédio, e aí eu coloquei também esse olho mágico eletrônico nas duas portas. Tem, inclusive, sensor infravermelho. Ele enxerga mesmo no escuro, se a luz estiver apagada, o que é mais um ponto de segurança para quem mora em São Paulo. Para vocês verem o quanto essas portas são seguras, elas têm também fechaduras manuais dessa marca suíça. E se eu perder essas chaves, por exemplo, eu preciso de um chaveiro especializado, homologado, apresentar esse cartão, senão ele não faz a chave. Eu tenho que comprovar ainda com documentos que eu sou o dono da porta. Outra medida de segurança foi colocar no brakes. Esse apartamento já está com três no brakes, deve ter cinco, que seguram quando falta energia. Olha lá, gente. Falta luz de novo. O no brake está segurando. Quando a luz está amarela, quer dizer que ele está na bateria. As luzes aqui de casa, elas não estão no brake só. A televisão, o Wi-Fi, a TV a cabo. Então, agora voltou a luz, está vendo? Ele está no verdinho. Significa que a bateria está carregando. Mas bora então começar o tour pelo nosso apartamento novo. Essa aqui é a sala, gente. A sala que tem esse vidrão gigante com seis metros de altura. É um lugar onde eu trabalho, uso para relaxar também. E eu comprei essa lareira. À noite, isso aqui quando esfria, eu ligo. E é tão gostoso, gente. Essa lareira, ela é super bonita. Inclusive, combinou bastante com a decoração do apartamento. Ela é chamada de lareira ecológica, porque ela não leva lenha. Você usa álcool para ligar ela. Tem que tomar cuidado. Não pode ter criança, nem animal de estimação no apartamento, que pode derrubar. Mas se souber tomar cuidado, ela é muito bonita. E na sala também fica essa adega improvisada, que eu preciso ainda construir uma adega mais profissional, mais bonita. Porque eu tenho essas joias aqui, né? Garrafa de cristal, de vanclicô, champanhes dos melhores que existem. Então, a gente precisa dar uma valorizada aqui nesse espaço, que ainda não está do jeito que eu queria. E tem nossa sala de TV também. Eu adoro aos finais de semana, quando tem algum tempo livre, o que é raro. Mas quando eu tenho tempo livre, eu gosto de assistir a um filminho. Então, eu montei essa sala de TV aqui também, com ar-condicionado, para a gente não passar calor, ficar sempre climatizado. Decoração também, que eu coloquei sempre com livros, com velas. Isso, para mim, deixa o ambiente mais aconchegante também. E um sistema de som bacana, com um bom soundbar, com subwoofer também, para poder assistir aos filmes aí, com uma imersão parecendo que a gente está dentro da tela do cinema. Esse é o jeito que eu gosto. E o nosso quarto, gente. Esse quarto está gostoso demais. Ele dá de frente para essa janelona enorme, com seis metros de altura aqui do nosso apartamento. Então, a gente já amanhece, olhando essa vista espetacular. Claro que eu abro a cortina depois que eu acordo, para deixar ela fechada durante a noite, para não incomodar. Mantive, claro, a Alexa. Tem a Alexa no apartamento inteiro, para controlar todas as automações, seja da iluminação, do sistema de som. As cortinas também vão ser, em breve, automatizadas. Ainda não deu tempo de instalarem. Eu estou nesse apartamento aqui há dois meses, mais ou menos. Quis mostrar para vocês agora que ele finalmente está quase terminado. Aqui no quarto também, no caminho que vai até o closet e até o banheiro, eu coloquei esse quadro, que eu acho lindo. Usar uma fãs raiz, vão lembrar desse quadro, lá do nosso primeiro apartamento. Ele ficava na sala, na mesa de jantar. E essa escultura que eu mandei fazer, ela é abstrata, teoricamente, mas ela forma as minhas iniciais, está vendo? O L e o A ali, de uma forma mais abstrata. E o nosso closet, a gente merecia um closet. É um closet pequeno, mas já dá para alguma coisa. Claro que as camisetas, shorts, bermudas não ficam aqui. Aqui só ficam as roupas sociais, tênis, meus perfumes aí, da linha Creed, que eu adoro. Aliás, sou embaixador da marca Creed no Brasil. Meus tênis também, meus tênis favoritos ficam aqui. Os tênis da Gucci, da Prada, da Louis Vuitton. Minha coleção de óculos também. Agora estou com vários óculos para todo tipo de ocasião. Aqui também, minha necessaire da minha marca, gravada com as minhas iniciais. A famosa alma pochete da Prada. É polêmica, mas que eu uso em situações de viagem para levar powerbank, baterias, enfim. A gravata da Gucci, linda, que eu tenho também. Tem uma gravata da Hermes, ela em cima. Sapato da Gucci, que eu gosto de combinar ele em situações mais sociais. Também o sapato da Salvatore Ferragamo. Meus tênis da Gucci mais, que combinam com tudo, mais versáteis. Os cintos também de várias marcas, dois da Gucci, da Ferragamo, da Hermes, da Louis Vuitton, da Gucci também. os tênis. Esses são tênis da linha Easy, da Adidas, de vários modelos que eu adoro. São disputadíssimos. Eu tenho coleção deles. São super confortáveis. E aqui, camisas sociais e também blazers e jaquetas. Isso tudo que eu guardo aqui no nosso closet. E aí, temos também o nosso banheiro, o banheiro social, que eu quero mostrar para vocês. Tem um outro banheiro ali embaixo do apartamento, que é para as visitas. Mas aqui é o meu banheiro, que tem tudo que eu gosto. O enxoval do apartamento inteiro, ele é bordado com as minhas iniciais. Vocês repararam na cama, quando eu mostrei ali no quarto. Aqui no banheiro, os produtos são todos da Jomalon, que é uma marca de Londres, que tem um cheiro, um perfume delicioso. Eu adoro. Aí, aqui o controle remoto do vaso sanitário. A toalhinha, velas perfumadas da Lã, que é uma marca de um aluno meu. Faço questão de prestigiar. Gosto de deixar plantinhas no banheiro também para deixar uma vibe mais leve. A toalha também, tudo personalizado, tudo bordado com as minhas iniciais. Roupão também, tudo bordado com o LA do Lucas Amadeu. E uma das coisas mais bacanas aqui no nosso apartamento, vocês lembram, eu trouxe do outro apartamento que a gente morava, nosso vaso sanitário eletrônico, que realmente é totalmente eletrônico. Até descarga, ela é dada por meio do controle remoto. Isso é muito, muito legal e é difícil. Você fica viciado quando eu viajo, a gente viaja bastante. Vou para os hotéis, os hotéis não têm esse vaso sanitário eletrônico, eu sinto muita, muita falta, que ele até faz a limpeza completa sem precisar nem usar papel higiênico. A lixeira também eletrônica, todas as lixeiras aqui do apartamento são eletrônicas. É uma comodidade uma comodidade e até por higiene que eu gosto bastante. E o espaço do Amanios, minha gente, eu chamo isso aqui de Central do Amanios, que é um perfil que eu criei no Instagram chamado Amanios Brasil, que traz as notícias de forma imparcial. Tem sido muito prestigiado, a gente fez a cobertura das Olimpíadas de Paris, da morte do Silvio Santos, as eleições, sempre de maneira isenta, imparcial, trazendo as notícias só as que realmente importam. E aqui eu comprei o Mac Mini, que é um computador bem poderoso da Apple, está vendo essa máquina prateada ali? Tem os três monitores integrados, então eu consigo trabalhar com as três telas e eu também posso assistir ali e colocar nas três telas os principais canais de notícias do mundo para acompanhar grandes acontecimentos como a eleição dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, a cozinha, vocês vão achar engraçada, a gente tem a nossa criatista aqui, a máquina de café mais sofisticada, na linha clássica da Nespresso, mas essa cozinha é bem diferente, eu não quis investir nada nela, ela realmente é só prática, não tem nada de sofisticado, só máquina de gelo, que eu gosto de gelo, eu tenho preguiça de encher forminha e não cabe uma geladeira aqui com dispenser de gelo, então comprei. Não tem fogão, minha gente, reparem que eu nem coloquei fogão, como eu nunca cozinho no último apartamento, eu nunca cozinhei nenhuma vez, então desisti de pôr fogão, não vou perder tempo com isso, tem a lixeira eletrônica e essa geladeira safada, porque no último apartamento comprei uma geladeira cara, não cabia nesse, tive que doar, vendi na verdade, então para não desperdiçar mais dinheiro, nem gastei com geladeira, nem fogão dessa vez. Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso novo apartamento e as dicas do dia a dia, você acompanha sempre nos stories do meu perfil do Instagram, arroba lucasamadeu, todos os dias tem muito conteúdo bacana lá. A gente volta na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Até lá, a gente... A gente volta na semana